Feliz Padroeira, de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Amado irmão, amada irmã, saúde, paz, alegria da fé, fecunde nossa comunhão, congregados aqui na comunidade orante nesta hora, por graça de Deus, ao redor da amada Mãe Maria, para escutarmos a palavra reavivando em nós no caminho deste mês de agosto a nossa consciência vocacional, ajudando a outros, a todos a crescerem nesta consciência para que nós possamos dar uma resposta sempre nova a Deus que nos chama e nos quer em seus instrumentos no coração do mundo. A presença amorosa de Mãe, de Maria, nos consola e é garantia de intercessão a Deus por nós todos nas necessidades de nossas famílias, da igreja e de nossa sociedade. Discípula exemplar, Maria nos inspira e nos convida agora a escuta da palavra santa de Deus, nos interpelação que nos aponta o caminho e nos move, na busca sincera da conversão de nosso coração e na alegria da resposta a Deus que diz a cada um de nós, vem e segue-me. Naquele tempo Jesus voltou a falar em parábolas aos sumos sacerdotes e aos anciãos do povo, dizendo, o reino dos céus é como a história do rei que preparou a festa de casamento do seu filho e mandou os seus empregados para chamar os convidados para a festa, mas estes não quiseram vir. O rei mandou outros empregados dizendo, Dizem aos convidados, já preparei o banquete, os bois e os animais cevados, já foram abatidos e tudo está pronto. Vinde para a festa. Mas os convidados não deram a menor atenção. Um foi para o seu campo, outro para os seus negócios, outros agarraram os empregados, bateram neles e os mataram. O rei ficou indignado e mandou suas tropas para matar aqueles assassinos e incendiar a cidade deles. Em seguida o rei disse aos empregados, A festa de casamento está pronta, mas os convidados não foram dignos dela. Portanto, ide às encruzilhadas dos caminhos e convidai para a festa todos os que encontrardes. Então os empregados saíram pelos caminhos e reuniram todos os que encontraram maus e bons. E a sala da festa ficou cheia de convidados. Amado irmão, amada irmã, Neste mês de agosto, esta palavra do Senhor deve ressoar em nossos corações de uma maneira muito profunda e interpelativa. Exatamente para crescer em cada um de nós. E esse é um compromisso da nossa fé. E esse é um modo de viver autenticamente e de maneira fecunda a nossa fé. É iluminar nossos corações essa consciência de que nós não estamos no mundo por conta de nós mesmos. Nem mesmo dos nossos projetos. Nem tão simplesmente em razão daquilo que é a configuração da nossa sociedade. Nós estamos no mundo por vocação. Isto é, chamados por Deus. Esta parábola ilumina o nosso coração e nos chama a compreender esta verdade fundamental da nossa fé. Inclusive para sermos capazes de encontrar o sentido da nossa vida. Pois a vida nossa tem sentido na medida em que ela é uma resposta a Deus que nos chama por amor. Nos dá o dom da vida. E nos vocaciona, nos destina para uma missão no coração do mundo. Num mundo plural. Num mundo de muitas necessidades. Mas cada um de nós nessa condição bonita e importante de ser instrumento de Deus. Por isso o Senhor fica indignado exatamente porque não há uma resposta. Uma indignação exatamente para nos fazer compreender que é um absurdo não responder ao chamado de Deus. Ou viver cada dia em tudo que se faz sem essa consciência bonita. Sou e estou porque Deus me chamou. Importante é esse aspecto final interessante na narrativa. Quando o rei entrou para ver os convidados. Observou ali um homem que não estava usando traje de festa e perguntou-lhe. Amigo, como entraste aqui sem o traje de festa? Mas o homem nada respondeu. Então o rei disse aos que serviam. Amarrai os pés e as mãos deste homem e jogai-o fora na escuridão. Ali haverá choro e ranger de dentes. Compreendemos, portanto, que a vida não chega a um termo adequado. Senão na medida em que nós compreendemos que Deus nos chama. É o chamado de Deus que nos constitui na condição de podermos participar do banquete, da festa com Ele. Não estar com a veste significa, portanto, não ter esta consciência. E é esta consciência que nos abre para a escuta do chamado de Deus e para a resposta que devemos dar. A narrativa da parábola termina no versículo 14, dizendo, Porque muitos são chamados e poucos são escolhidos. Para dizer exatamente, Deus chama a todos. Mas é preciso que cada um se revista desta condição e desta consciência indispensável de viver a vida nesta consciência vocacional bonita. De modo, meu irmão, minha irmã, que tudo que cada um de nós faz, tem que ter uma profunda ligação com o coração de Deus. E essa consciência amorosa, faço o que faço, com os dons que tenho, exatamente porque Deus me chamou. E dEle, como filho e filha, discípulo e discípula de Cristo Jesus, sou no coração do mundo um instrumento para fazer do mundo um mundo de amor, de justiça e de paz. Que essa consciência vocacional brote em nós para fecundar a nossa cidadania. Amado e amada de Deus, iluminados pela palavra de Deus que amorosamente nos conduz, luz para nosso caminho e lâmpada para nossos pés, confiantes na intercessão da amada Mãe Maria, renovemos nossas preces e súplicas, recordando-nos dos pobres e dos enfermos, dos sofredores, de nossos familiares e de todos no exercício de suas responsabilidades. E particularmente, oremos por aqueles que nos pediram orações, aqueles pelos quais temos obrigação de orar, aqueles que se confiam às nossas orações, aqueles pelos quais, bem sabemos, precisam da nossa oração. E de modo muito especial, oremos neste mês vocacional, pedindo a luz do amor de Deus em nós, para que nós sejamos uma igreja de muitos servidores, de todos servidores, uma igreja celeiro de vocações. Lembrai-vos, ó piedosíssima Virgem Maria, que nunca se ouviu dizer que alguém daqueles que, tendo recorrido à vossa proteção, implorado a vossa assistência e reclamado o vosso socorro, tenha sido por vós desamparado. Animado, com igual confiança, vós recorro, ó Virgem das Virgens, e gemendo sob o peso dos meus pecados, me prostro a vossos pés. Não desprezeis as minhas súplicas, ó Mãe do Verbo Encarnado, mas dignai-vos de as ouvir propícia, e de me alcançar o que vos peço. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar. Não só lá na serra, tu és esplendor, de toda esta terra, também és fulgor. Com alegria da Irmida, da Padroeira do Estado de Minas Gerais, a Senhora da Piedade, que da sua casa de clemência e bondade, nos acompanhe e nos abençoa do alto da serra, magnífica arquitetura divina, a bênção de Deus, amor misericordioso. Pai, Filho e Espírito Santo, desça na sua casa, sobre sua família, sustente sua vida, fecunde o caminho missionário de nossa igreja, nos encha de sabedoria e permaneça conosco para sempre. Amém. Feliz Padroeira de um povo a lutar, a gente mineira te quer exaltar.